Para inflamar ainda mais vocês, você acabou funcionando para o desempenho do Santa Cruz melhorar no segundo tempo? Com certeza, acho que o calor da torcida, isso é muito importante e graças a Deus deu certo. Nesse jogo de hoje, o clima de decisão foi evidenciado e o clima de decisão não para, né? E agora continua com o mar a mar. Mais forte a gente achou o Santa Cruz da piora, trabalhando antes da semana, para que nós possamos fazer um grande jogo aqui no domingo e conseguimos levar a primeira vitória em casa para que a gente possa ir à Corolipa e conseguir trazer a classificação. Começa a contagem regressiva, porque são quatro jogos do Santa Cruz que conseguiram acesso? É verdade, acho que nós temos mais forte isso, quatro finais, né? Muito importante, a contagem já começou a partir do término desse jogo. O técnico já acabou.